Eu sou o Vlad Oliver, bom, no vídeo anterior eu tinha mostrado para vocês que eu não consegui fazer isto aqui, uma coisa simples, um giro de 360 graus. Bom, se vocês quiserem saber o quanto é ruim este negócio aqui, tentem fazer esse giro de 360 graus de uma vez só, vocês não vão conseguir, por isso que eu estou fazendo com vários keyframes aqui, ok? Vários keyframes você gira 90, mais 90, mais 90, até você conseguir fazer o giro total e ele está indo do menos 1 para o 1, eu não sabia que isto era desta forma, ok? Não, isto era desta forma, não sabia, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu coloquei vários keyframes aqui, vamos, que seja o que Deus quiser, eu vou vir aqui e vou dar um delete nesses dois, eu só quero este e o final, né? Só quero que ele vá de 1, eu acho que ele deveria inclusive ir de 0 a 8, 0 a 8, mas isto aqui é uma confusão daquelas grandes, ok? Mas vamos ver o que vai acontecer por enquanto, deixa eu ver, ele perdeu? Vejam só que merda, cara, ele perdeu? Ah, vai para a puta que te pariu, Ctrl Z, Ctrl Z, aqui. Agora ele deve girar junto com... Vejam só, agora ele está girando junto, ok? Enquanto isso, o vagabundo do Shotcut está reclamando que ele não consegue editar o trabalho enquanto eu estou fazendo isto aqui. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, isto aqui deveria dar um gráfico todo errado, cara. Agora, eu vou fazer o seguinte, está tudo muito errado aqui, então nós vamos procurar acertar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos procurar acertar porque está errado. 3, esta boneca aqui, ela está na frame 2, no frame 2, no frame 1, ela está torta, no frame 2 ela está certinha. Então no frame 2 eu vou pegar isso aqui e vou colocar isso aqui, aqui. Vamos para cá. Ah, merda, vem para cá. 1, 2, ok? Eu tenho a impressão, apenas a impressão, isso aqui eu girei de qualquer jeito, porque eu queria... Ah, o vagabundo está lá, ignore, vai para a puta que é o pariu. Começa a injeção de saco, sem fim, né, cara? Sem fim essa injeção de saco. Eu... vejam, ela está bem torta aqui. E acho que ela não vai até o fim, pelo que eu estou vendo aqui. Isso aqui é muito esquisito, cara, porque eu queria um turntable, porque isso vai me permitir que, ao mesmo tempo que eu giro a boneca, ok? Eu giro a nossa outra boneca nas mesmas posições. Só que o que está acontecendo é o seguinte, só para vocês saberem. Playback, vamos ver aqui e vamos olhar no Graphic Editor. No Graphic Editor, normalize, vamos ver aqui assim. Root, é... Rotation. O que está acontecendo? Está acontecendo que esta tralha aqui, ela não está girando... Primeiro que ela está girando com aceleração e desaceleração, ok? E depois que... Então a gente vai ter que vir aqui e vai ter que pegar todos esses objetos aqui. Eu acho que eu só quero o quatornion, né? Então vamos... Olha o trampo que está dando fazer um... Uma rotação, cara. Uma rotação. Isso não existe. Isso aqui é a merda. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir que eu quero um handle linear, linear, ok? E esse linear vai me mostrar que está tudo errado aqui, né? Então o que eu queria fazer aqui em última análise é delete e que isto girasse reto. Agora ele deve girar reto, ok? Aham! Pronto. Ok? É isto que eu queria fazer. Agora, o que eu vou fazer aqui? Obviamente eu vou fazer o seguinte. Isto aqui deveria estar para trás. Poderia inserir um keyframe aqui. Como é que faz aqui? Ah, insert keyframe. Vamos dar um GZ aqui. E reclamar muito da nossa amiguinha lá. GZ. Vou descobrir quanto, quanto que... Então ela vai para trás aqui um pouquinho. Vamos ver. Ela deveria ir mais para trás. Vejam só. Aqui para trás... Aqui para trás está em 90 frames. Então deixa eu... Deixa eu passar isso aqui para o frame zero. Cara, que inferno que é isso. Vamos passar isso aqui para cá e vamos colocar isso aqui aqui, meu. Ela tem que girar junto. A turn... Cara... Você acredita nisso aqui? Isso aqui é uma merda, né? Vai para a puta que te pariu. Bom, eu vou ter que dar uma parada aqui para tentar dar uma ajustada nesse troço. Mas, sim, eu estou tentando explicar. Uma explicação básica do que está acontecendo isso. Porque eu quero esse giro. Eu quero que ela acompanhe esse giro. Mas, veja, ele não continua girando, cara. Não continua girando. Dá para acreditar nisso aqui? Insert keyframe location rotation. Vamos ver. Não tem giro. Isso aqui é um valor de 1.8. Enfim, vou dar uma parada aqui. Bem, o que eu queria fazer que depois de um tempo eu consegui... É porque ambas as coisas estão complicadas aqui, né? Para vocês olharem aqui, vejam só. O que eu estou querendo fazer é isso aqui. Ou seja, que a boneca tem um turn com os mesmos valores. Os mesmos valores do turn da imagem. Da imagem original aqui. Vocês estão vendo que os olhos, os cílios, etc, etc... Está tudo pulando. Mas não importa. O que eu queria fazer era isso. Acho que isso aqui está feito. Está feito mesmo? Porque cada hora ela está em um lugar, né, cara? Puf. Aqui ela não vem para cá. Veja só. Que coisa estranha. Esta imagem aqui... Ela deveria estar bem mais girada com relação a outra. Deixa eu ver. Object Pose Mode. Isso aqui. Eu já apaguei isso aqui uma vez. Cara, não dá para entender. Rotate XZ. Vamos ver. Aqui. Vamos colocar aqui. Mais ou menos. Menos 35. Insert Key Frame. Location Rotation. Vejam só que coisa. Não dá para entender o que é isto. Bom, mas tudo bem. O que eu queria também é uma situação próxima. Porque eu só quero entender a massa do cabelo, ok? Só vou querer isso aqui. Então, nós vamos pegar o rig. Vamos esconder o rig por enquanto. E vejam. O que eu estou querendo é ter a massa. Bom. A massa, meu Deus. A massa. Amassa o cabelo. Amassa o cabelo dela aqui. É o seguinte, né? Vamos lá. Vejam como é difícil você fazer qualquer coisa aqui no Blender aqui. Enfim, né? Vamos lá. Três. Três aqui. Bom. Este cabelo me mostra basicamente o que eu tenho que fazer em termos de volume. Vejam. Está completamente fora do cabelinho que ela tem aqui. Agora vamos falar um pouco desse cabelinho. Esse cabelinho tem o seguinte problema. Eu poderia, vamos dizer. Sai do pose mode aqui, por favor, meu. Eu poderia começar a tentar acertar. É isso que eu não sei. E é isso que eu vou tentar aqui neste primeiro problema aqui. Que é o seguinte. Deixa eu ver. Se eu não me engano. Select object. Transform. Deixa eu ver onde é que é. Eu nunca vou lembrar. É randomizing transform. Select all type. Deixa eu ver. Não. Windows. Deixa eu ver se é isso aqui. Edit mode. Select. Select all. Select all. Deixa eu ver. Select similar. Select all by train. Agora eu não me lembro, cara. Select linked. Vamos ver aqui. Isso aqui. Subdivide. Triangulate. Subdivide. Split. Separate. Separate by loose parts. Se eu dou um separate by loose parts. Olha o que vai acontecer aqui. Puf. Isso aqui virou uma comunhão de hers. O que eu queria saber é se esses hers continuam linkados na cabeça. E continuam. E isso aqui é uma coisa muito bacana. Por que eu acabo de fazer isso? Por que que você... Enfim, né? Por que de tudo isso? Vejam que o her aqui, o her, tá? Ele não aparece, né? Não sei por que. Mas quando você olhar isso aqui, são 400 cabelos. São 400 tripas de cabelo. Que estão feitas aqui. O ideal seria a gente apagar todas. Apaga o her. E apaga. Vamos deixar o her 1 aqui. Vamos apagar todas, né? Para vocês entenderem que o processo é esse. Vejam só. Vamos apagando aqui e apagando aqui. Ok? Apagando aqui e apagando aqui. Meu Deus do céu. E apagando todos esses aqui. Primeiro. O primeiro choque que você toma é saber que são 300. 300. 300. E o segundo choque que você vai tomar é saber que você vai ter que editar um por um até editar todos. Ha, 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 ha. Isso aqui é o cabelo de massa, meu amigo. O cabelo de massa funciona dessa maneira. E acho que é por isso que a gente desiste da massa. Bom. Eu nem vou. Nem vou continuar. Porque vejam só. São mais. Não. 299. Ah, são 299 cabelos. São 300 cabelos, né? Então não são exatamente. Todos esses cabelos que eu disse que iam ser. Ha, ha. Está aqui. 234. 200. Tá. Eu tenho só um fiozinho. O que eu faço com esse fiozinho agora? Ah, me perguntam. Olha, vai com cuidado aqui no fiozinho, né? Este fiozinho eu posso simplesmente vir aqui ou no edit mode. Edit mode quadradinho daqui. Edit mode. Onde é que você está, meu filho? Eu estou com object mode. Object aqui. Object aqui. Selecionei só. Não estou selecionando o grupo cabelo. Estou selecionando só um cabelo. Que é o cabelo 1. Hair 1. Este aqui. Hair 1. Ele pode ser no edit mode. Eu posso vir aqui. Com isso aqui assinalado. Clicar aqui, por exemplo. Vai, meu. Clica em alguma coisa aqui. G. E aqui, vejam só. A área de... A área está muito pequena. Então vamos aumentar a área de influência. É aqui. Que está uma área de influência bem maior. E aqui eu consigo mexer. Ok? Mais que isso. Ele está ruim. Ele está feio. Edit mode. Sculpt mode. A gente pode vir no Sculpt e puxá-lo aqui. Ok? E fazer uma escultura mais agradável com o cabelo. Ok? Essa escultura, inclusive, como ela vai dar problemas, eu posso vir aqui. Ajustar o cabelo. Ok? Aí vocês vão falar. Cara, eu não estou entendendo nada. Bom, vejam só. Isto aqui. Vou dar um CTRL Z aqui. Eu estou com a ferramenta errada. E estou com a amplitude errada. Então, também não tanto, né? Aqui, vejam só. Levanta o cabelinho. E esse cabelinho tem que... Na verdade, é assim. É o primeiro de muitos que nós vamos fazer. Fazer o cabelo vir para cá, né? Aqui. Aqui. Vejam só. Os pouquinhos a gente vai ajustando. Faz ele sair daqui. Faz ele dar uma volta grande. Ok? A princípio, quando você faz com o primeiro cabelo. Ok? Ou o primeiro grupo de cabelos. Você vai sentir uma tristeza, né, cara? Falar, pô, eu estou logo com o cabelo infeliz, que é o cabelo que está lá atrás dela, né? Ok? Bom, mas... Provavelmente eu precisarei editar isso aqui e ajustar isso aqui. Vejam só. Isso aqui, ele não ajusta com muita facilidade. Eu vou precisar saber para onde vai o meu cabelinho aqui, para que eu tenha um fiapo bem razoável aqui. Ok? Bom, vocês sabem que é isso. Cabelo 2 e assim por diante. Vejam só. 2, 3, 4, 5. E a gente vai chamando os cabelos. Cadê os cabelos? Cadê os cabelos, meu amigo? Cadê? Eu só chamei um. Cadê o cabelar? Ah, her. Não, será que está isolado? Não, não está isolado. Cadê o cabelo da menina? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa eu ver uma coisa. Cadê o resto do cabelar? Ela está aqui. É isso. Às vezes acontece isso. Eu acho que o cabelo deve estar bem trepado aqui. Deixa eu ver. Aqui. É. Eu estou esculpindo só num, né? Object Mode. Veja. Object Sculpt Mode. A gente vem aqui e vai começando a acertar. Ok? Começando a acertar esse cabelo. Esse cabelo aqui. Object Mode. Sculpt Mode. Isso aqui eu poderia tratá-lo como... Poderia tratá-lo como... Ah, que inferno. Mas é isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.